preparada para perder na maquiagem para mim o que está achando que ganha de mim na maquiagem hoje eu vou ganhar vai ganhar seguinte meu povo ela me desafiou e sabe que eu não recuso um desafio né e aí ela falou pra mim eu vou maquiar melhor que você você vai ver então selecionamos uma maquiagem que é essa aqui 40 minutos a gente tem para reproduzir essa maquiagem e vamos ver que vai fazer a melhor maquiagem nesse vídeo e já sabe que eu vou ganhar e continua assistindo mesmo assim é isso ela sempre ganha né por mais que eu perco por mais que eu ganho sabe o canal rosa cuca aqui rosa cuca é meu eu lembro do slime eu ganhei não perdeu mas eu perdi eu ganhei para quem não lembra a gente fez um desafio que a gente tem que comer muito slime vai no comestível e eu ganhei e ela lambeu o pé eu ganhei ai entendi eu tirar um dois ou um ganhei mas ela guarda esse rancor e pessoa rancorosa rancor mata alma e veneno tá ligado então vamos porque eu vou ligar o cronômetro aqui 40 minutos tá no time 124 já eu peguei dourado eu vou passar dourado a sobrancelha é isso aí é nóis calma a gente não deve se deixar levar pelo nervosismo é nervosismo é de quem perde né que você não vai perder não ou não vale não vale tá daqui nossa olhe o sobrancelha você tá péssima e sai daqui corretivo corretivo eu não vi o pincel do corretivo olho eu vou usar as coisas aqui olha alguma delas a roxa vou começar pela roxa meu deus ela é muito didática quando ela tava competindo ela tá explicando a maquiagem que eu acho que acabei de parar meu olho nunca mais vou enxergar na vida mas tudo bem importante é ganhar mesmo o importante é você vai falar vai se eu tava lá competindo volta pra casa também é por isso que você nunca voltou para o mato grosso exatamente o aniversário do nosso morro nesse dia de agosto eu falei que eu disse você que tá escutando errado porque você tá competindo qual que é a minha cor preferida amarela nossa foi muito fácil essa né a tua é preto vermelho voltou ser amarelo você não me conta as coisas que eu vou adivinhar não é relacionamento por osmóveis tem que saber qual que é a cor preferida dela vai acordar de manhã e falar não mas antes era preto aí quando a gente começou a namorar eu percebi que o amarelo é lindo porque minha cor preferida e você me ama sai daqui você já começou o olho eu tô aqui ainda sabe o que é pior geralmente nesse tipo de competição eu sempre perco não porque eu não sei fazer o negócio mas porque eu entro em desespero e aí quando vai terminar eu só fiz a sobrancelha e eu fiquei falando que eu fiquei nervosa e eu não fiz um negócio e nossa olha a pigmentação dessa sombra incrível nossa eu quero fazer igual você já usa minha maquiagem é porque eu não sei onde está minha porque você pegou tudo de volta ela me dá as maquiagens aí ela faz o que ela começa a usar de novo aí ela guarda na bolsa dela e nunca mais vai continuar falando mal de mim enquanto eu tô fazendo meu esfumado aqui eu fiz meu esfumado meu anjo olha o que eu fiz caraca o seu esfumado ficou sensacional olha só hein não dá pra ver olha eu tô no amarelo ainda tô no amarelo eu tô muito diferente um do outro ai meu deus ai meu deus eu tô sentindo o cheiro de vitória já aí maminha tá isolando até aí vai comprar uma pizza para mim mas eu vou ganhar ganhar vai comprar uma pizza quem ganhar vai comprar uma pizza quem perder vai comprar a pizza em que vai comprar pizza então que eu não entendi você independente do que você vai acontecer o que eu vou perder então qual que é a nossa música qual que é a nossa música é aquela da aquela for the keeping nossa eu fiz uma bandeira do brasil também na minha é um momento ótimo para ser patriota nossa uau hein eu tô no roxo então no roxo nossa que esfumado horrível cara que bosta que eu fiz como é que você tá no roxo cara atua também aceitável qualquer meu filho favorito eu tenho um filme favorito nem eu sei só vai ter um pegadinho a pegadinha meu filme favorito é projota ó não esquecem dois tons de azul ainda não vale roubar e eu passei os dois são dez anos agora estou indo para baixo do olho eu tenho muito que desapegar do perfeccionismo no olho porque senão não vai dar tempo eu vou fazer o delineado já a gente paraca você tá muito adiantado eu acho que eu vou terminar botar no olho aí agora eu preciso de concentração aqui ver caraca olha o que você fez com a minha paleta mas ela tá destruindo a paleta só tem pó solto para tudo eu vou deixar para colocar os cílios depois porque eu não sou besta e vai que não dá tempo beleza tira o espelho beleza então você tá linda você ainda vai pagar não você vai ganhar daí eu vou perder eu não vou pagar acho que essa esse é o prêmio quem ganha compra pizza para o caso porque o outro vai estar chorando que perdeu então é tipo o prêmio de consolação é a pizza cadê 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 minha esponjinha o destino da nossa lua de mel dos sonhos vai dar um com isso em londres eu não sei todo lugar é um sonho quando você percebeu que me amava de verdade que eu não te amo eu não sei no costão do santinho no costão do santinho no costão do santinho mas qual foi o momento eu quero saber o momento que se foi no momento que a gente dormiu junto e eu e eu acordei no meio da madrugada e você tava quietinha dormindo igual um nenenzinho dela percebeu que eu não ronco e falou beleza é a mulher da minha vida exatamente eu pensei meu deus que mulher maravilhosa a minha comida favorita aqui kiwi não porque se tiver época do pêssego eu prefiro pêssego a sua comida preferida é coca-cola então a gente acertou caraca eu tenho um pote de cílios velhos aqui e aí agora eu tenho que encontrar eu tenho que encontrar qualquer os filhos que encaixa com o parzinho aqui por isso que às vezes apareço com os filhos do outro que daí eu pensei errado qual é o nome do meu primeiro animal de estimação perneta zureta caderneta sou nervosa não consigo pensar xereta caderneta qual é a minha mania deixar a roupa por todos os lugares da casa a tua nunca fechar a pasta de dentes cara nunca 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 nem a porta nem nada ela não fecha gaveta ela não fecha nada não fecha e ela deixa a roupa por todos os lugares e sapatos e sapatos a gente não trouxe batom trouxe ali ó tudo batom eu peguei batom nude olha a cor desses batons é tudo a mesma coisa não é tudo a mesma coisa não é comenta aí não é tudo a mesma coisa não é sabe por que eu vou ganhar porque a minha camiseta mais legal que a sua a minha camiseta é uma gracinha é verdade tá bom você tem razão eu tô com uma barba ela tá muito de boas e acabou aqui a gente não vai botou um para um minuto e vim qual é a coisa que eu mais gosto de fazer você gosta de assistir televisão no final de semana e comer gordice e ir pra praia jogar videogame jogar um charter você gosta de show botão voltou a gente tem 30 segundos 30 segundos fazer o que tem que melhorar aqui eu vou melhorar meu botão mas batom quando mais tenta melhorar mais ele caga é 5 4 3 2 eu acho que você ganhou não você ganhou você ganhou você ganhou você tá linda não você que ganhou ganhou muito você ganhou pra caramba você ganhou e aí gente vocês que vão dizer quem ganhou comenta aqui embaixo que vocês acham que ganhou ela ganhou fala não ela ganhou não é o que ganhou só que fala que eu ganhou que eu ganho eu falo de compra pizza ela arrasou muito cara tem que considerar que ela não tem experiência na maquiagem então tipo nossa tá incrível dava pra ir pra formatura eu acho assim que hashtag chuchu compra pizza gostaram do vídeo eu quero fazer mais vídeo desse desafio do chuchu aqui porque eu quero botar você pra cozinhar próximo vídeo você vai fazer a pizza é a gente fazendo pizza então se você quer esse vídeo aqui no canal comendo aqui embaixo e dá muito like esse vídeo aqui chegar em 50 mil curtidas chuchu vai fazer uma pizza pra vocês que vai ser com certeza muito pior que a minha será mesmo que tem uns gostos estranhos é verdade a minha vai ter só 50 e bolinha vou ter que ver tchau o o o assistir esse vídeo aqui ó e assim esse vídeo que vai em